Nenhuma sociedade consegue viver, crescer, prosperar e se desenvolver sem paz. Infelizmente, devido a vários problemas, como alto nível de criminalidade, suicídios, homicídios e tantos outros problemas de caráter social, a população clama por uma única coisa, paz. Por este motivo, a Hirda, em alusão ao Més da Paz, realiza o culto de ação de graças, alusivo ao Més da Paz, com clamor das portas abertas, em obediência à Palavra de Deus. E procurei a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz, vós teres paz. Você percebe que a sua vida está trancada, está amarrada, e você quer que as portas se abram. No dia 28, atenção, dia 28 de abril, nós estaremos fazendo o clamor ao céu aberto, e as portas fechadas se abram na sua vida. Na oportunidade, estaremos também orando por Angola, porque é o Més da Paz, e essa paz que nós conquistamos com muito sacrifício, ela deve ser preservada. Dia 28 de abril, venha alcançar a paz que tanto procuras. Domingo, às 9 horas da manhã, no terreno da Hirda, no Talatona, junto a TV Zimbo. Música Música Música